Olá pessoal, e hoje eu vou explicar para vocês como que a gente baixa programas para o nosso celular sem precisar estar conectada no celular, isso mesmo, a gente vai baixar aplicativo só pelo site aqui do Google mas para isso gente, o seu celular precisa ter espaço, tá bom? não adianta, se o seu celular não tiver espaço, ele não vai baixar nem nele e muito menos aqui na internet, ok? você vai estar logada na sua conta aqui da Google, você vai entrar aqui nos quadradinhos onde tem os aplicativos então você vai clicar aqui e vai entrar no Play Store, que é onde nós baixamos no celular os nossos aplicativos que a gente tem interesse então eu vou entrar aqui no Play Store e no Play Store, gente, ele já mostra para você tudo que você tem baixado na sua conta, é só você ir aqui, aplicativos e aí ele mostra quantos celulares, quantos dispositivos está conectado na sua conta e quais os aplicativos você tem então aqui eu vou buscar, ó, qualquer aplicativo para o celular, só para poder usar como exemplo eu vou colocar, ó, gravador de tela, tá? ó, gravador de tela e vou escolher qualquer um, eu vou escolher esse daqui para baixar no meu celular eu vou mostrar para vocês como que está o meu celular não tem, olha, esse aplicativo baixado nele, ok? tem vários aplicativos, mas ele não tem, ok? então a gente vai aqui, ó, baixar esse aplicativo aqui no computador, você vai achar que está baixando no computador, mas não está ele está indo baixar no teu celular, olha só que legal, você clica, olha aqui quando você entra na página para poder baixar ele, ele vem aquelas propagandas igual está no celular quando a gente vai baixar e aí você clica aqui, ó, em instalar em outros locais, olha e aqui ele pergunta, gente, olha, você vai instalar em qual? olha, nesse seu celular, no Samsung SMJ ou em outro celular eu não vou instalar nesse, tá? porque nesse eu não tenho espaço então eu vou instalar em outro, olha, no outro, ó e aí você vai instalar ele vai pedir a minha senha do Google normal eu vou autorizar e pronto, gente, ele vai baixar para o meu celular ele vai, gente, ó, agora é só esperar que ele vai baixar, ó, no meu celular esse aplicativo e aí, gente, no teu celular, do nada, aparece aqui, ó, gravador de tela, x-record concluída tá vendo, ó, já concluiu, instalou no teu celular já aparece essa notificação aí você fala onde é que está ele é muito simples, olha, a gente vai lá, ó você viu que rápido? e é assim que você baixa qualquer aplicativo no teu celular pelo computador mas, igual eu já falei para vocês precisa ter espaço, ok? eu vou jogar fora, vou aqui no celular que era só um exemplo, ó vou desinstalar então é isso, espero ter ajudado deixe seu like, inscreva-se no canal um beijo e até o próximo vídeo tchau! E aí E aí E aí